Sejam bem-vindos a Estiva Gerbi. Essa cidade aqui é vizinha de Mojiguassu. Como eu já passei Mojimirim, já passei Mojiguassu. Então eu vou entrar nessa cidade aqui que é o caminho. Entrada do condomínio, olha aí. Nossa, faz muito tempo que eu vim aqui. Desperta tu que dorme, Jesus voltará em breve. E pegará esse mundo aqui de surpresa. Mateus capítulo 24. Irá como ladrão de noite. Desperta tu que dorme, deixa a idolatria. Idolatria é um pecado de feitiçaria. Jesus Cristo é o único consumador da fé. O único mediador entre Deus e os homens. Deixa a idolatria em marcha de escultura e maldição. Nossa, deixa eu filmar aqui. Deixa eu filmar aqui. Deixa eu filmar aqui. Deixa eu filmar aqui. Padroeiro da cidade. Nem sei quem é o sujeito. Esse é o tal do José. Quando o nosso católico falava pra mim que o meu padrinho era o São José. Graças a Deus eu me converti. José não pode fazer nada por mim. Trabalhava com som, né? A gente vinha pra essas cidades que nem aquela Santa Antônia de Posse. Vinha fazer som. Uma banda, né? Jesus voltará em breve. Virar nas nuvens dos céus pra buscar a sua igreja. Deixa a idolatria. A gente viajava muito nessas cidades aqui. São Paulo, sul de Minas. São José era o meu padroeiro, né? Aí eu saí dessa cidade aqui bêbado. Caindo. Em breve Jesus voltará. Pegará esse mundo de surpresa. Desperta, tu que dorme. Acorda. Mateus capítulo 24. Haverá guerras, fome, espécies, terremoto em vários lugares. É o princípio das dores. Meia noite, Jesus está voltando. Como está sua rejeição. Os talentos de estar avisando. É quase meia noite. E você ainda dormindo. Carneiro deu a leite. Os papais já estão sabendo. Mas as montas, como perceberam que essas lâmpadas se apagavam. Pediram azeite aos clientes. As quais que disseram não. Para que não volte a nós e a nós outras também. Ide aos que vendem. E comprai azeite para nós. E quando elas saíram para comprar a gente. Eis que o ano chegou. E elas em Deus desespero começaram a gritar. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. E elas em Deus desespero. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Era tarde. Abre-nos a porta, Senhor. Não se prepararam, não se prepararam. Abre-nos a porta, Senhor. Não se prepararam, não se prepararam. Abre-nos a porta, Senhor. E os filhos estão voltando. A chama aqui. A Babilônia da Estivagérbio. Em breve, Jesus voltará. Pegará esse mundo aqui de surpresa. Irá como ladrão de noite. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida. Será lançado no lago de fogo e chofe a segunda morte. Não tem purgatório nem missa de sétimo dia. Só Jesus Cristo salva. Sai, que sal encontrou. E as loucas que fazem. E não reservaram. Não puderam ir com o noivo. Não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Olha lá. Nossa. Olha isso. Vamos aqui pra zona. Tem até o palco aqui coberto. Que beleza. Paróquia São José. Deixar uns folhetos aí, pô. O pessoal lê, né? Misericórdia. Esse é o Buda, né, Jesus? Não farás para ti imagem de escultura. Ou qualquer semelhança que há em cima do céu. Olha só. O Cristo da nova era. Padroeira do Brasil, que está deixando a parecida passar fome. Se isso aqui é na idolatria, eu não sei o que é idolatria, então. Aqui é a mesa do sacrifício. Engraçado. Olha aquele lá. Que imagem esquisita, ó. Olha a mão dele. Misericórdia. Que Jesus horrível. São anticristo. Sempre pregado. Morto. Só Jesus mesmo. Para ter misericórdia. E aí? E aí? É isso aí, gente, que é isso aí, gente. Ai, feio demais Misericórdia Quanta idonatria Barracão aí Barracão pode fazer festa Comer pipoca, tomar quentão Vinho quente São José, Santo Antônio Olha lá a camisa do rapaz lá Deixa eu dar um folheto pra ele Boa tarde Boa tarde Leva um folheto Se abençoe Dá um folheto aí pra ele Se abençoe Eita Aderecida estampada na camisa Beleza E tá aqui Aqueles crentes chatos Tá aqui É uma vilinha pequena A gente tava do outro lado da pista Mas como a gente viu Que tem uma Babilônia A gente resolveu entrar Em breve Em breve o Filho do Homem virá Jesus voltará em breve Mateus 24 Pegará o mundo de surpresa Nossa cidade Acabou de show Já tá ali na frente Na volta Eu paro pra deixar o folheto O Filho do Homem virá Jesus prometeu Pegará esse mundo de surpresa A auto peça Acabou a cidade Acabou Aí vem o noivo Aí vem o noivo Aí só o encontrou E as loucas que o ateliço Não desertaram Não puderam ir com o noivo Não sentiram seu abraço E essa história vai se repetir Nosso noivo voltará Rebrará o mundo de surpresa Jesus voltará Deixa a idolatria Maria não pode salvar ninguém Jesus Cristo é o único mediador Está vivo Mateus capítulo 24 Leia a Bíblia Jesus vai voltar em breve Cadê o teu canete Os portões estão se abrindo Em quase meia noite O estômago vai Levar lá um soleto O padre Esse aqui Tem padre Numa cidade tão pequena Dessa Uma vilinha bem pequena Só tem o carro do padre Mostra aí Mostrar só uns folhetos Para ele ler Só um aqui também Ali Pode ser Mojiguassu ainda Vamos em frente Em breve Jesus voltará Pegará o mundo de surpresa A Bíblia diz em Apocalipse 21 Os idônatras Os idônatras não herdarão o reino de Deus Êxodo 20 Versículo 4 Não farás para ti Imagem de escultura Ou qualquer semelhança Que há em cima nos céus Pelo menos o padre Não é mais inocente Jesus voltará E ainda aquele que não tiver o nome Escrito no livro da vida Será lançado no lago de fogo em chofre Em 300 metros Na rotatória Pegue a primeira saída Desperta tu que dorme Que linha mesmo Chega nem ser uma cidade Aguaí, Casa Branca 50 metros Na rotatória Pegue a segunda saída Para a roda de acesso A rodovia Deputado Amário Veneno Caraguai Saída rotatória Para a roda Itaqui Que é o nome dessa vila Você vê? A igreja católica Está em todo ou não está? Como Jesus falou Os fariseus Percorrem o mundo inteiro Para fazer um prosélito Para converter alguém Ao judaísmo Depois o transforma Em filho do diabo Duas vezes pior Aí a prova Ali tem até outra vila Mas já não tem acesso Mas já não tem acesso